Senhor, no início deste dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensiva, mansa e prudente. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vê, e assim não ver senão o bem em cada um. Feche os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondosa e alegre que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém.